A colisão traseira envolveu esta moto Twister 250 cilindradas, conduzida por José Rodrigo Ribeiro, 30 anos. O motociclista acabou batendo atrás deste veículo palio. Ele se deslocava de Vitorino, onde trabalha, e ia para Mariópolis, onde reside quando o acidente aconteceu. O corpo de bombeiros prestou socorro ao motociclista, que sofreu ferimentos leves, dando os materiais de pequena monta nos veículos.